Não me pergunte onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada ao continente E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Tem o sol como uma praza que ainda arde Mergulhada no rio Ibirapuitã Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas do Iñanduí Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas do Iñanduí E na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Como os poutros vou virar minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compõe o pagamento É uma dívida de amor e gratidão Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra, mora, das quebradas do Iñanduí Ouvi o canto gaúchisco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho e mel, campeiro Pedra-moura das quebradas do Ianduí Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de truna, camadinha e mel campeiro Pedra-moura das quebradas do Ianduí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lá, 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 lá... Eu sou um vião distância Nascida lá no campão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era o gaúcho Que nunca conhece o luxo Mas viveu com o galo em fim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer O resto, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha torneira Cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho gosta Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pego E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer a pago E quando vier um piacinho Para enfeitar nosso linho Mais alegria ao meu ver E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai gostou Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Famanco, trago e mulher É disto que o velho quer A CIDADE NO BRASIL Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Nasci lá na cidade, me cá, casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já, já vou-me embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e vou baixar a espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou-me embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e vou baixar a espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já, já vou-me embora E vou mesmo, Mariana Que largo, que largo Nem bem, roubei o dia, me tirou da cama Ensiliu a tordilha e saiu o cão pra fora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Nem bem, roubei o dia, me tirou da cama Ensiliu a tordilha e saiu o cão pra fora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já, já vou-me embora Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito Jamais me casava com ela Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou-me embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou-me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já, já vou-me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou o porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já, já vou-me embora Essa música, meus amigos, daquele tempo Aquele mesmo tempo em que mulher Mulher não usava calça E aquelas que usava eram feitas de bolsa de farinha de trigo Então ela saía assim na rua Tava aquele vento, a saia levantava E ela aparecia bem na bunda assim Moísio Rio Grandense S.A. Era coisa feia, mas acontecia Ô, Mariana, quanta saudade que eu tenho de você Daquele nosso tempo que a gente deitava cedo, lembra? Você me chamava com um rechego O que você me chamava com um rechego Criado na campanha em rechego de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando o rosto estreladão Aquenta achadeira é quase no clareu de O pingo de arreira lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escutorito do sorro E lá no piquete relixo eu ponto o dordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabertar com o decada Vai te caco a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Atuando no banhada O meu criei chucre bagual Ombrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com boca graxa e sem sal Quando o rosto estreladão Tá quente a chaleira já quase no clareu de Meu pingo de arreira lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relixo eu ponto o dordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabertar com o decada Vai te caco a água pecada Eu formando um alombrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueadas de carro No meu banco não estava Eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando o rosto estreladão Tá quente a chaleira já quase no clareu de Meu pingo de arreira lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relixo eu ponto o dordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabertar com o decada Pra te caco a cachorrada Lá no santo do capão Pois o piar de um dambu Numa trincheira é o jacu Gritam sábia nas pitangas E bem na costa da sanga Derra a vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu encontro os bois de canga Quando o rosto estreladão Tá quente a chaleira já quase no clareu de Meu pingo de arreira lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relixo eu ponto o dordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem me jabertar com o decada Pra te caco a água pecada Olhando o teu retrato Benjei aquela imagem Aquele rosto tão lindo Que me fazia mensagem Eu resolvi ir embora Bem longe desta paraje Pensei até em te matar, mas nunca tive coragem Pensei até em te matar, mas nunca tive coragem Ora, seu bolão amarrar As duas balas de ouro, encomendei do estrangeiro Era pra matar nas dores, naquele que eu acertei Antes de eu me matar, eu te matava primeiro Depois no meu peito esquerdo, tava o tiro derradeiro Depois no meu peito esquerdo, tava o tiro derradeiro As cartas que eu te mandava, resposta não recebia Nunca pensei que a tristeza, viesse chegar algum dia Aquele golpe doído, que por você eu sentia Se derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria Se derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria Teu coração já tem dono, isto é o que mais me maltrata Há tempo eu desconfiava, de duas julhas ingratas As duas balas de ouro, são duas vidas que matam Depois seguimos juntos, no mesmo caixão de prata Depois seguimos juntos, no mesmo caixão de prata Era um baile lá na terra Na fazenda na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei o zum zum, mas não sabia de nada Só ouvi a mulher gritando Este Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, para Era o Pedro lá no canto, beliscando a namorada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Pedro, Pedro, para Para Carga Carga de Vento Carga de Vento Quando foi lá pelas tantas que a farra estava animada Apagaram o lampião e a bagunça foi formada As velhas se revoltaram e troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para Vazia a costa nas velhas e as velhas da burrisada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, este filho é uma parada Pedro foi dançar uns shots com uma velha apaixonada E surgiu o velho da velha e a coisa foi complicada Pedro correu pelo fundo e entrou numa porta errada E as moças levaram um susto e gritavam desesperado Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, para Velha grudada no Pedro, velho no Pedro agarrada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, para E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, para Para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, para Para Pedro, para Pedro Tenho saudade dos tempos bons de outrora Quando eu vivia lá fora, na fazenda do branquinho Com a minha gaita, a minha faca prateada A minha gaúcha amada, senhora mãe dos meus filhos Que coisa boa Com elas três, sempre minha companhia Vivo cheio de alegria, sou um gaúcho feliz E a minha faca, que eu carrego na cintura Conhece a minha bravura, pelas peleias que fiz Minha cordona, sempre boa e afinada Não é gaita piano, é sanfoninha singela Mas para mim, contém diversos valores Porque muitos trovadores, já surrei tocando nela Minha gaúcha Um anjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu Mas ainda me admira Quando ela ouve Eu no rádio estar cantando Fica quietinha escutando E de saudade suspira E eu também cantando suspira Me lembro de ti, compadre Até a faca Que alguns anos atrás Tinha trabalho demais Está descansando agora Mas quando enxerga O churrasco e a farinha Corcoveia na bainha Querendo sair pra fora Eu hoje velho Com meus cabelos brancos Não improviso eu sofrendo A rima nunca faltou Graças a Deus Canto com facilidade Porém me resta saudade Do tempo bom que passou É, vamos encerrar Porque não adianta Não volta mais Estou de namoro com a moça solterona A bonitona que será minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura Já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom Mas mete medo Não tem segredo E vive falando à toa Eu só confio em mulher Com mais de trinta Sendo distinta A gente era Ela perdoa Vale o capricho Pode ser de qualquer raça Ser africana É italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Mas panela velha é que faz comida boa Mas panela velha é que faz comida boa Mas panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pra o futuro da pessoa Quem casa cedo Quem casa cedo logo fica separado Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Pra mim trocar uma panela velha Só por duas panelas novas Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho Viver sozinho a gente desacursoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrariar meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Fui entrando bem devagarinho De violão já na mão pra tocar Pois ali existia um fandango E eu devia me apresentar Na chegada uma prenda me olhou E essa prenda eu jurei de roubar E fui entrando, e fui entrando Eu fui entrando devagarinho Me cuidando da velha marciana E do tal de Juvencio sobrinho E fui entrando, e fui entrando Eu fui entrando devagarinho E notei que por todos os cantos Um xixado e sorrinho baixinho O pai dela era um tal de Juvencio Que me olhou meio desconfiado Já puxei meu estalhar para a frente Porque nunca fui bugro assustado Toquei choque, milongue, rancheira No improviso fiz ler sorrimado E fui entrando, e fui entrando E fui entrando devagarinho Me cuidando da velha marciana E do tal de Juvencio sobrinho E fui me enfiando, e fui indo Eu fui entrando devagarinho E notei que por todos os cantos Os xixaves sorriam baixinho É hoje que a coisa vai se dar Veja só como a coisa acontece O Juvencio me reconheceu Perguntou pra uma velha assanhada Se o cantor bugro era eu A velhota pulou de contente Pro meu lado gritando correu Ai meu Deus, mas que por aqui se guinhei Agora tu vai dar uma tocada Que eu vou dar uma com o Juvencio Uma assanhada, lembrar dos nossos velhos tempos Mas claro, girou a velha Eu fui entrando, eu fui entrando Eu fui entrando devagarinho Me cuidando da velha marciana E do tal de Juvencio sobrinho E fui entrando, e fui entrando Eu fui entrando devagarinho E notei que por todos os cantos Os xixaves sorriam baixinho Meu Deus do céu De repente larguei o violão E fingi que estava cansado Porque a prenda esperava lá fora De acordo com o combinado Eu fui saindo bem devagarinho No meu bingo fui logo montando Minha prenda pulou na garupa Está vivendo lá no meu ranchinho Hoje sou gerou da marciana E também do Juvencio sobrinho E tô entrando, e tô entrando Eu tô entrando devagarinho Me cuidando da velha marciana E do tal de Juvencio sobrinho E tô entrando, e vou moindo Ninguém falava nada Eu fui indo Já andava lá no fundo Meu Deus do céu E vamos indo, né? Até numa vida louca, meu especial E vamos indo Oh, meu Deus do céu Sou gaúchinha parceira Sou campo, sou céu azul Sou descendência farrapo Sou Rio Grande do Sul Sou gaúchinha parceira Sou campo, sou céu azul Sou descendência farrapo Sou Rio Grande do Sul Sou a mulher fronteiriça Da tradição rio-gradense De perto em verso eu canto As coisas que me pertencem Sou pioneira na gaita Meu carida alvorada Sou caro, caro, caro Atrizando Vem inimigo na estrada Vem inimigo na estrada Sou gaúchinha parceira Sou campo, sou céu azul Sou descendência farrapo Sou Rio Grande do Sul Sou gaúchinha parceira Sou campo, sou céu azul Sou descendência farrapo Sou Rio Grande do Sul Sou a caúcha dos pão-pés, nascido com o perdão nora Sou a peleia de adagas, sou o rio grande de altrora Sou o minuano que sopra, na coxilha do meu pago Sou a lanceada olhadeira, sou o carinho sonofago Sou garrochinha parceira, sou o campo, sou o céu azul Sou descendência farrapo, sou o rio grande do sul Sou garrochinha parceira, sou o campo, sou o céu azul Sou descendência farrapo, sou o rio grande do sul Sou a cuia de porongo, sou o arca do chimarrão Sou o som da velha gaita, nos fandangos de galpão Sou a flor da maçanilha, que perfuma a primavera O gaúcho que me ama, sou a gaúcha sincera Sou garrochinha parceira, sou o campo, sou o céu azul Sou descendência farrapo, sou o rio grande do sul Sou garrochinha parceira, sou o campo, sou o céu azul Sou descendência farrapo, sou o rio grande do sul O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai É uma homenagem sincera, em memória do meu pai Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o rio grande do sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Com o meu rio grande do sul O meu rio grande, de cantos mil Disposto a tudo, pelo Brasil Querência amada, dos parreirais Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho Bom, bondade nunca é demais Dora, sanfona malvada Berço de flores da cunha, edu, orgins de medeiro Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do rio grande E quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, planície, serra Os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei, saudade da minha terra Rio grande e amado Ouve o teu cantor que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O rio grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Desse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Desse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti E pro teu rio grande também Correu notícia de um gaúcho Tá na estância do paredão Tinha o cavalo Tordilho negro Foi mal domado Ficou redomão Esse gaúcho Dono do pingo Desaviava qualquer peão Dava o tordilho negro De presente Pra quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância E a topar o desafio Correu voado Na população Era um domingo Clareava o dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os trastes No longo do daura Puxou a orelha Tive um arrepio Botei a ponta Da bota No estribo Algum gaiato Por perto Sorriu Ainda disseram Comigo Eram oito Que molhou A perna Montou E caiu Saltei no lombo E gritei Pro povo Esse será O último desafio Tordilho negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mais de um alego O bingo Corcoviou Manchou de sangue A espora Prateada Anoiteceu O povo Pelo campo Procurando O morto Pela invernada Compraram Vela Fizeram Caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Deixaram Na busca Desacorçoadas Dali a pouco Ouviram Tropel Olhar o campo Noite em lua arada Eu vinha vindo No tordilho Negro Feliz Saboreando Uma marcha Troteada Olhei a perna Na frente Na frente do povo Deixei a rédea Arrastando o capim Banhado em suor O tordilho negro Ficou pastando Ao redor De mim Tinha uma prenda No meio Do povo Muito gaúcha Eu falei assim Venha provar A marcha Do tordilho Faça o favor Monte no cilindro Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu tordilho negro É mais uma história Que chega no fim O meu tordilho negro Deu-me uma rosa Deu-me uma rosa Quanta saudade sinto dentro do meu peito Que os longos anos acumulam sem piedade A flor dos anos brandeando os meus cabelos Deixando longe, muito longe a mocidade Querido pai, velho tropeiro dos pampas Que me ensinou a seguir seus ideais Eu continuo nesta vida tropeando Desde quando desce adeus pra nunca mais Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eu prometi continuar a tua lida Infelizmente aqueles tempos mudaram Nossa carreta o motor parou no tempo As tropeadas assim também se acabaram Seguindo a alma vai chorar junto com a minha Ouvindo a história nestes versos que eu conto Nosso cavalo virou num carro moderno Ei, da boi, ei, da boiada Ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Eu canto é um eco ressoando pela estrada Nossa fazenda hoje é uma gravadora Nosso galvão é um estúdio bem montado Aonde eu choro cada vez que eu gravo um verso Precinto sempre ouvir o berro do gado Esta letra eu escrevi quase chorando Pra quando alguém escutar numa toada Os lamentos do tropeiro que hoje existe Cantando triste sem cavalo e sem boiada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Meu canto é um eco reçoando pela estrada Não me perguntes onde fica o alegre Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum chinete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega a devo sair ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que a encarve Mergulhado no rio Ibirapuidão Ouve o canto gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde curi Flor de tuna, camotinho de mel campeiro Pedra moura das quebradas do Nhanui Ouve o canto gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde curi Flor de tuna, camotinho de mel campeiro Pedra moura das quebradas do Nhanui E na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre e pense encarnecer Como os poços vão tirar minha cabeça Para os pagos num momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei desde curi Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho eu pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto gauchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde curi Desta terra que eu amei desde curi De mel campeiro Pedra moura Das quebradas do Nhamuí Onde eu canto Gamos, pesco e brasileiro Dessa terra Que eu amei desde Egui Flor de tunha Camotim de mel campeiro Pedra moura Das quebradas do Nhamuí Onde eu canto Gamos, pesco e brasileiro Dessa terra Que eu amei desde Egui Flor de tunha Camotim de mel campeiro Pedra moura Das quebradas do Nhamuí